Em relação ao Robinho, não sei, a outra vez também era um sonho e se tornou realidade, todo mundo dizia que era impossível e aconteceu. Qual é o técnico que não gostaria de ter um jogador como esse? Todos? Claro que eles não falaram comigo em relação a isso, porque eles sabem que é difícil, mas se tratando do Santos, já trouxeram o Robinho uma vez, estão mantendo o Neymar, Gans, então você não pode duvidar, mas com certeza seria um reforço em tanto.